Salve rapaziada, Saga na Voz, vídeozão de hoje aí eu tô trazendo o loadout da AUG pra vocês, mano, tá parada aí, resolvi upar ela e já trazer um loadoutzinho aqui, mano, usando ela com um X, mano, muito satisfatório de jogar, bem forte, tá ligado, e eu vou deixar gameplayzinha pra vocês aí, e é nóis, AUGzinha na mão já, só procurando os cara, tem aqui na esquerda já, mano. Cadê, ó lá, rapaz, que spray, tem um monte de cara aqui, levou uns tirinho ali, tem um aqui atrás, e ó lá, agachadinho, mano, queria pegar no pulo, tinha um cara aqui atirando, mano, nas costas, levou o sprayzão de maníaco, nossa rapaziada, muito boa, satisfatória demais jogar com ela, tem um cara aqui em cima, ó, cadê? Nossa, mano, ah, tava com pouco colete, velho, mano, foi uma briga pra pegar esse loot, o cara tá aqui na esquerda, mano, acho que é aquele mesmo cara, dessa vez eu levei. Visão rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês o loadoutzinho, mano, da AUG, vamos lá. Na boca do cano eu tô usando o compensador, no cano, o longo tático, mais alcance, controle de recuo, no, sob o cano, né, vertical curta, a mira 1x, Romeu 3, a corão de fuzil de precisão, mais controle de recuo, precisando bastante pelo controle, 41, tem bastante até. E o carregador de 60 balas, rapaziada, esse é o loadoutzinho da AUG aí, mano, muito bom, e é nóis. Aí veio um ali embaixo, cadê o resto dos caras agora? Naquela procurando. O cara foi usar o telefone ali, mano, no meio do aberto, não pode ir não. Tem um cara aqui pra frente, mano, cadê? Aí veio. Eu não passo aqui. Nossa, deletada. Caindo de novo aqui, né? Ah, virou barra a AUG, mano. E olha lá. Aqui, né, vagabundo, queira me farfar, né? Safada. Vamos lá, de novo aqui. O cara tá lá embaixo, mano. Vamos avançar nele. Vamos lá. Mano, só pode ele ter corrido lá pra baixo lá, vai ser sacanagem. Ah, não, mentira, mano. E foi esse o vídeo, rapaziada. Brigadão aí, mano, quem ficou até o final. Tamo quase nos 3 mil inscritos aí. Quem puder dar aquela compartilhada, eu agradeço demais. E valeu. Fui. E valeu. Vamos lá.